Começamos o nosso giro com notícias do Centro-Oeste de Minas. Em Japaraíba, a Polícia Militar Rodoviária registrou sete ocorrências por embriaguez durante o Japaraíba Rodeio Show. As ocorrências foram registradas na MG 170 e AMG 2025. Os condutores foram presos, tiveram a CNH recolhida e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Bom Despacho. Um condutor teve o veículo removido por estar com licenciamento vencido. Em luz, um homem ficou gravemente ferido após um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta da MG 176. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o condutor do veículo relatou que a moto saiu de uma estrada vicinal em alta velocidade e não foi possível evitar a colisão lateral. Com o impacto, o condutor da moto sofreu ferimentos graves e foi encaminhado pelo SAMU ao Hospital Senhora Aparecida de Luz. Em Piuí, uma moto foi apreendida depois que o condutor fugiu de uma abordagem da Polícia Militar Rodoviária na MG 050. Durante a operação de trânsito pela rodovia, os militares deram ordem de parada para o condutor da motocicleta, mas ele evadiu e foi abordado dentro da cidade de Piuí. O condutor de 25 anos foi multado, preso e liberado após assinar um termo de ocorrência. O veículo foi removido ao pátio do DETRAN. O SENAC está com inscrições abertas para cursos de assistente social, agente de informações turísticas e informática básica em São Roque de Minas. As inscrições vão até o dia 12 de agosto. Para participar, é necessário ter acima de 14 anos e disponibilidade de horários. As inscrições deverão ser feitas no CRAS de São Roque, que fica na Avenida Prefeita Nilso de Faria, número 60. Para o cadastro, é necessário apresentar cópia e original dos documentos. CPF, RG, comprovante de residência e comprovante de escolaridade. Indo agora para o sul de Minas. Em Três Pontas, um homem de 51 anos morreu em um acidente de carro na zona rural da cidade. Segundo a polícia militar, ele estava em um veículo que era dirigido pelo filho dele de 14 anos. O adolescente contou que o pai teria dado a direção do carro para ele com a intenção de ensiná-lo a dirigir. Porém, ele teria perdido o controle e capotado. O veículo ainda teria batido em uma cerca. O pai do adolescente foi arremessado para fora do veículo e batido com a cabeça na cerca. Ele morreu no local do acidente. A morte de Leandro Loh, multicampeão de jiu-jitsu, ganhou destaque na mídia internacional que exaltaram os feitos do brasileiro no esporte. O tabloide inglês, The Sun, se referiu a Loh como lendário e ressaltou que o brasileiro dominava o esporte desde 2011. A BBC classificou Leandro como um dos atletas de jiu-jitsu mais bem-sucedidos de todos os tempos. Na Alemanha e na Itália, os jornais colocaram Leandro Loh na prateleira dos maiores lutadores de todos os tempos. Loh conquistou oito títulos mundiais de jiu-jitsu, cinco copas do mundo e oito pan-americanos. Ele foi morto com um tiro na cabeça durante uma festa em São Paulo. O disparo teria vindo de uma arma do policial Henrique Veloso. Agora uma curiosidade. O termo UHT está sempre presente em praticamente todas as embalagens de leites e derivados. Mas você sabe o que de fato é UHT? O UHT trata-se, na verdade, de um processamento em ultra-alta temperatura, utilizado para matar bactérias que, por ventura, estejam inseridas na bebida durante o processo produtivo. A esterilização feita por meio do UHT é em uma temperatura de pelo menos 135 graus centígrados. O leite é mantido a este nível de calor por alguns segundos para, em seguida, passar por um processo de resfriamento até chegar à temperatura ambiente e, assim, eliminar bactérias e micro-organismos. Encerramos o nosso giro com notícia internacional. O funeral de um soldado na Ucrânia acabou sendo marcado por uma enorme confusão entre um padre russo e um capelão ucraniano. A cena, que viralizou nas redes sociais, mostra um padre agredindo o capelão com uma cruz. De acordo com uma revista local, o líder religioso atingiu a ucraniana após a autoridade do país ter criticado Vladimir Putin, presidente da Rússia, acusando o chefe de Estado russo de ter provocado a guerra entre os países.